Tio Karatá! Olha só que gostoso! Vamos comer! Você tá gostoso, Sparco? Olha que gostoso! Acho que essa é a maior aventura que você já viveu na sua vida, né? O maior trauma da vida! Olha que bonito esse teu unicórnio! Aqui já era, levei pra chute! Perdeu, Playboy! Não, é meu! É, é meu, é meu! Perdeu, tá? Perdeu, vou devolver mais não! Não, é meu, me devolve! Calma, o que que aconteceu? É que, é, é que, é que o menino malvado falou que a minha mãe já foi! Ai, que horror! Calma, calma, não fica desse jeito, sabe? A gente pode pensar em como resolver isso de uma maneira paz e amor! Eu falei pra ele me devolver, mas ele não quis! Ó, a gente pode falar pra ele que se ele devolver a sua Malira ao Poli, a gente dá outro brinquedo no lugar! Ou a gente pode sentar e conversar com ele, falar com ele que é feio roubar as coisas dos outros! É, ou a gente podia falar pra ele que se ele me devolver ela eu empresto pra ele de vez em quando! É, assim todo mundo fica amigo! E ninguém briga! É, daí assim ele nunca mais ia roubar o brinquedo dos outros! Boa ideia! Posso saber o que aconteceu? O menino malvado! Eu tava brincando lá, e daí ele chegou e levou embora! Minha mãe, não pode! Ah, mas eu não tô acreditando! Carol, me leva lá onde é que tá esse guri que nós vamos pegar esse teu cavalo de volta! Vamos Carol, vamos! Ah, é ele! Então é você que tá roubando o cavalo da minha irmã! Onde é que tá a minha farra agora? Peguei mesmo, tá ligado? Peguei mesmo! Tá ali ó! Meu prisioneiro agora! Escuta aqui, você vai ver! Eu vou chamar minha gang toda! Vou te sentar porra! Tá querendo levar outro soco, moleque! Até hoje! Tchau, tchau! O que é que foi, menina? Ah, não é nada que você bateu no meu irmão! E você vai se ferrar, porque eu vou chamar todos os meus amigos. E eles vão pegar você e te amar, você não passa! Essa pirralha me ameaçou! O que é ameaça? Ai, deixa! Tu é muito menina de prédio mesmo, hein? Vamos pra casa, tá na hora. Vamos pentear esse cabelo. Ai, que cabelo armado, hein? Tá em transição capilar, né? Vamos deixar esse cabelo cacheado. Cacheia, menina! Eu tô tão feliz que você tá bem. Eu fiquei tão preocupada. Vamos pentear esse cabelo lindo. Tchucarada! Boa noite, Kero. E aí, se divertiu hoje? Aham. Ai, que beleza. Agora tá na hora de dormir, né? Me conta! Qual foi o grande trauma da vida? Não, não. Melhor não. Mas tá na hora de dormir. Tá tarde. Eu já trabalhei bastante. Hoje, sinceramente, eu não tô querendo pensar nisso agora. Tio Careta, não. Tio Careta, conta. Conta. Conta, tio Careta. Conta, por favor. 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 Conta, por favor. Por favorzinho. Ah, não. Tio Careta. Você prometeu que ia contar pra mim. Conta. 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 Conta, Tio Careta. Conta, Tio Careta. Tio Careta. Conta, Tio Careta. Por favor. 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 Tio Careta. Se eu contar a história pra você, você para de me atazanar. Tá bom. Sabe, aquela foi uma época bem difícil pra todos nós. Em todos os sentidos. Meu trabalho tava indo mal. O aluguel tava atrasado. E a gente tinha que se mudar. A Charlene, ela ficou triste, né? Você conhece ela. Sabe como é que ela fica triste. Ela sempre foi desse jeito. E a Overvalda, ela levou do jeito dela também, digamos assim. Porque ela explodiu, ficou nervosa. E ela não queria mais conversar com a gente. E ela ficou muito chateada. A gente até não entendeu muito o porquê, assim. Porque ela sempre foi tão desapegada. Foi tão, né? Mas não tinha como saber e tudo mais. Pelo menos depois, quando ela saiu do hospital, ela ficou tudo bem com ela. Que bom. Foi uma das maiores loucuras. Só que, de novo, a gente não tinha dinheiro, né? Porque a gente gastou um dinheirão no hospital com ela. Mas é sempre assim, né? A vida é feita de altos e baixos. Às vezes coisas ruins acontecem. A gente tem que saber lidar com elas, né? Você também vai passar por muita coisa na sua vida. E você vai ter que saber lidar com elas. Nossa, olha a hora que já é. Tá na hora de dormir. Ah, não. Tio Careto, eu não tô gostando. Tio Careto, eu não quero dormir. Termina a história, Tio Careto. Não, não, não. Para de teimar, mocinha. Pode ir direto pra cama, porque isso não é hora de criança estar acordada. Porque o bicho papão sai de noite atrás das crianças que ainda não estão dormindo. Tio Careto, eu não tô gostando.